E aí pessoal, tô de volta! E hoje, hoje é sexta-feira e hoje é dia de perfumes da semana e eu trouxe muita coisa bacana aí pra quem gosta de ver os meus perfumes da semana e se vocês quiserem saber quais são eles, é só ficar aí! Bom gente, hoje eu escolhi, pra essa semana eu escolhi perfumes assim... Ai, a cara da riqueza, porque eu tô me achando muito pobre! Estou me achando muito pobre, então eu só vou usar a Chanel essa semana! Então eu escolhi alguns perfumes da Chanel, eu espero que todos vocês gostem, então vamos lá! Bom, pra começar, vamos começar pelo Chanel, né? O Chanel logo e pronto! Eu separei pra usar o Coco Mademoiselle, esse aqui é o Intense, que é esse aqui, ó! Esse perfume aqui, gente, é maravilhoso! É um patchouli bem forte, bem fragrante, pelo menos eu acho, tá? Ele é muito mais encorpado do que o tradicional. Eu acho que essa nota de patchouli, ele ressalta muito mais neste perfume aqui e é um perfume que eu gosto muito, principalmente nesse tempo que tá fazendo aqui em Ouro Preto, que é um tempo frio, às vezes faz um tempo... Sabe aquele tempo aconchegante, que o que você quer é um cobertor? Então eu uso alguns perfumes que me fazem lembrar esse hidredom, esse cobertor, né? Que acolhe a gente à noite ou de dia, enfim... Então eu acho que esse aqui, ele é super acolhedor, é um perfume que me acolhe. Então esse aqui é o Coco Chanel, né? O Coco Mademoiselle da Chanel. Esse aqui é o Eau de Parfum, Intense, maravilhoso! Gente, peraí que ele é caro! É caro! O próximo é o Chanel número 5, que é um perfume que eu gosto muito, a minha avó usava, né? E eu já usei bastante ele e eu vou colocar essa semana pra usar, que esse perfume aqui, ele me faz bem pra dormir. E agora eu tô numa época bem fluxetina, se é que vocês me entendem... Então esse perfume aqui eu tenho certeza que vai fazer, vai ajudar aí, principalmente no meu sono. É incrível! Eu uso esse perfume pra dormir e eu consigo dormir maravilhosamente bem. E eu gosto muito dele, é um perfume bem antigo, lá de 1925, 21, sei lá, alguma coisa assim. E Marilyn Monroe usava, enfim... E é maravilhoso, gente! Muito legal, tá? Eu ainda não encontrei nenhum contratipo parecido que chegue aos pés desse aqui, ok? Eu escolhi top pra essa semana. Hoje eu quero me sentir... Essa semana eu quero me sentir bem rica, bem poderosa e é isso aí! O próximo é o Aura Mugler. E é essa delícia aqui, ó. Olha que maravilha de frasco que está na minha frente, não é? Um coração de um extraterrestre. Maravilhoso, um perfume estranhíssimo! Um dos perfumes mais estranhos que eu tenho na minha coleção. Já vi gente dizendo que tem cheiro de passa de dente, que tem cheiro disso, que tem cheiro daquilo. Eu só sei que esse perfume é maravilhoso, eu gosto muito. É do tipo dos perfumes que o Chandy gosta, estranhões. Algumas pessoas podem ir na loja e experimentar esse perfume. A primeira coisa que eu vejo quando as pessoas experimentam esse perfume é uma cara feia. Assim. Mas, esse perfume você tem que esperar. Você tem que esperar uns minutinhos pra ele começar a agir na pele. E aí vem aquela coisa deliciosa. Gente, é maravilhoso esse perfume. Muito legal. Pena que não agrada a todo mundo, né? Pena não! É muito legal, sabe por quê? Porque você acaba tendo um perfume que ninguém tem. Porque ninguém gosta. E aí você fica com um perfume que é delicioso. E esse perfume aqui é maravilhoso, gente. E fora o frasco, gente, o que é isso? É um coração. Olha isso! Que delícia de frasco! Bom, que é o Eudora Kiss. Kiss Me. E esse aqui, ele é o Cabernet. Ele tem um cheirinho de vinho, tá? E parece vinho Cabernet mesmo. E ele... Vou até botar um pouquinho aqui na minha pele. Uma uva doce. Pensa numa uva doce. Gente, é delicioso. É doce. É doce. Gostoso. Muito legal esse perfuminho. Pra esse tempo de frio, muito legal. E é super baratinho, né? E eu adoro, tá? O próximo, eu escolhi também o Sharp Turny. Esse aqui eu ganhei da Dona Cristina lá do Canadá. Que quando ela veio pro Brasil, ela trouxe pra mim. Muito obrigado, Dona Maria Cristina. A Dona Maria Cristina também tem um canal. Gente, comprinhas quase todas a semana. Essa daí é do poder, Dona Cristina. Adoro ver os vídeos dela. E ela trouxe, ela veio pro Brasil e trouxe pra mim. Ele é contratipo de algum perfume que eu ainda não consegui identificar qual perfume. Mas é um perfume bem legal. É um contratipo, né? Muito legal. E assim, pra trabalhar pro dia a dia é fantástico. Tá? Então esse aqui é o Sharp Turny. Muito legal. Ele que é o Isadora Fiorentino, da Jacti. Eu tenho usado um monte de perfumes da Jacti pra acabar. Porque são bem antigos. Estão na minha coleção há bastante tempo. E são perfumes que não fixam muito. Alguns, né? Porque alguns eu vou manter na minha coleção. Inclusive tá até ali. Alguns eu vou deixar na minha coleção. Porque realmente eles são muito bons. Assim, fixam bem e tal. E esse aqui, ele fixa bem também na minha pele. Já recebi elogios com esse perfume. Mas eu tô usando ele porque ele já tinha passado da metade. Eu falei assim, vou bater. E esse perfume é muito legalzinho. Assim, pro dia a dia. Muito legal. Tá? Fresco. E é muito legal. E o último é o meu Magia da Floresta. Em breve vai sair um vídeo novo aqui no canal. Com toda a minha coleção. Inclusive o novo. E esse perfume aqui é divino, gente. Também é um perfume diferentão. Se você não gosta de perfumes diferentes. Você experimente antes. Todos esses aqui. Eu sempre aconselho experimentar. E não é assim. Você entrar na loja e experimentar. Ah, eu vou comprar. Não. Você passa na pele. Você dá uma volta. Você vê como é que o perfume vai se comportar na sua pele. E se você gostar. Você volta e compra. Tá? Essa é a dica do Xande. Por quê? Porque o perfume vai reagir com o pH da pele. Então, pra cada um vai ter uma coisa diferente. Vai ter uma sensação diferente. Vai ter uma lembrança diferente. Então é sempre bom a gente experimentar. Sair, dar uma volta e voltar. Tá? Na loja. Então esse aqui é o Ecos Magia da Floresta. Divino. Um escândalo de perfume esse aqui. Perfume pra academia. Eu tô usando o meu Ecos Pitanga. Inclusive eu coloquei nesse frasquinho aqui. Eu não sei se vocês viram um vídeo de uma tag. Tag que eu respondi. E que esse frasquinho aqui do meu Pitanga caiu. E eu ainda consegui recuperar um tiquinho. Então eu tô usando esse perfume aqui pra ir pra academia. Pra ir pra padaria. Enfim. Pra fazer coisas corriqueiras. Ok? Bom. De creme de pentear eu tô usando esse aqui da Elcev. Que é o Super Controle. Supreme Controle 4D. Muito legalzinho. Continuo com a minha geleia que também tá quase chegando na metade. Minha geleia da Salon Line. Muito legal essa geleia. Você faz misturinha com creme. BB Queen. Eu estou quase acabando com o meu BB Queen. Na verdade não é o BB Queen. É um fluido ultra leve. Com fator de proteção 60 da Natura. Que tá quase acabando. Inclusive eu tô deixando ele de cabeça pra baixo. Pra ver se sai mais um pouquinho. E eu tô usando também esse Cronos hidratonalizante. Que é uma espécie de BB Queen também. Da Natura. Muito legal. Gosto muito. Esse aqui quando acabar eu vou comprar. Porque tem fator de proteção 60. Bono! E é isso aí. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês já viram a vinheta nova. Acabei de colocar nesse vídeo. Mais pra frente é a vinheta padrão aqui do canal. Tá? Todo ano eu troco. E se vocês quiserem conversar comigo aqui embaixo. Todas as minhas redes sociais ficam aqui embaixo também. E eu deixo sempre uma maratona de vídeos aqui embaixo. Pra quem gosta do canal Moxheiros. Pra quem quer maratonar. É isso aí. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.